Carro Mendes, agora aqui na Chevrolet Metro Norte, a maior concessionária da Chevrolet do Sul do Brasil, que tem para você as melhores ofertas, tanto na Liga Zero Kilômetro, com preços, promoções, taxas e condições incríveis, quanto no setor dos seminovos, seminovos premium da Chevrolet Metro Norte, onde você encontra as melhores ofertas. Olha só a primeira, eu tenho para você, aqui no seminovos premium da Chevrolet Metro Norte, este Celta NT 1.0 completo, são 5 unidades. O ano é 2014, ele vem com ar, direção, vidros e travas elétricas, vem com ABS, por apenas R$ 24.900, eu disse R$ 24.900, se preferir, você dá uma pequena entrada, mais parcelas de R$ 499,00, só R$ 499,00, não dá para perder, é para aproveitar agora, manda um WhatsApp que está na sua tela e reserve já o seu, são apenas 5 unidades, são os seminovos premium da Chevrolet Metro Norte, com ofertas incríveis para você. Olha a segunda oferta, Figatino Vivace, este é 1.0, ele é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2014, com apenas 38 mil quilômetros rodados, por R$ 27.900, apenas R$ 27.900, não dá para perder, manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta, Celta LT, volta a repetir, 1.0 completo, ele é 2014, são apenas 5 unidades, 5 unidades, com ar, direção, vidros e travas elétricas, mais ABS, neste você dá uma pequena entrada, se preferir, mais parcelas de R$ 499,00, só R$ 499,00, é para levar agora para a sua casa. Aproveite, entre em contato agora com a equipe de vendas da Chevrolet Metro Norte, setor dos seminovos, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Nissan March, este é o modelo SL 1.6, o ano dele é 2016, ele é completo, mais ABS, rodas de liga leve, por R$ 43.500, apenas R$ 43.500, não dá para perder, vale a pena, mais uma super oferta, Celta LT 1.0 completo, este é um 2014, são 5 unidades, volta a repetir, apenas 5 unidades, com ar, direção, vidros e travas elétricas, mais ABS, por R$ 24.900, apenas R$ 24.900, neste você dá uma pequena entrada, se preferir, mais parcelas de R$ 499,00, só R$ 499,00, agora olha esta outra super oferta, Chevrolet Onix LTZ, este é 1.4, o ano dele é 2015, ele é completasso, com ABS, por R$ 43.900, apenas R$ 43.900, só R$ 43.900, agora para fechar as ofertas, dos semi-novos prêmios da Chevrolet Metronorte, nós preparamos para você, este Celta LT 1.0 completo, ele é 2014, volta a repetir, são 5 unidades, apenas 5 unidades, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, ele é com ar, direção, vidros e travas elétricas, mais ABS, neste você leva para casa, por R$ 24.900, apenas R$ 24.900, ou se preferir, dá uma pequena entrada, mais parcelas de apenas R$ 499,00, só R$ 499,00, não dá para perder, você precisa vir para cá, vem para a Chevrolet Metronorte, porque aqui, na Chevrolet Metronorte, tem as melhores ofertas, esperando por você! R$ 499,00, só R$ 599,00, 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 só R$ 599,